Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando agora essa rodada de conversa. Nós estamos construindo a pré-campanha que está mobilizando Manaus. E nada melhor do que você escutar a população. Nós estamos aqui no Alfredo Nascimento, bairro que eu vi nascer em 1998. É desta forma que nós iremos construir, construir um plano de governo, enxuto, um plano de governo que possa ser execuível. Mas a única certeza que nós temos de acertar é perguntar de quem mora. Nós iremos agora iniciar uma conversa agora por temas. Sou estudante da área da saúde, me formei como técnica de enfermagem, mas nunca consegui um voluntário. E a gente não consegue, simplesmente o mercado está fechado. Então gostei de saber quais são os seus projetos levados a essa questão. É sabedor que a prefeitura hoje tem um problema seríssimo no que diz respeito à cobertura de casa das UBS. Isso não impede que a prefeitura possa ter uma linha de bolsas nesse sentido. Você vai lá, você aprende. Obviamente que para entrar no serviço público é através do concurso público. Essa questão, a única forma que eu vejo de nós encontrarmos, obviamente que não vai ser suficiente, mas de nós fazermos um termo de parceria com as instituições nessa área de saúde para que a gente possa tentar encontrar uma forma desse banco de horas ser preenchido. E não dá para ser um salário, mas pode ser um estágio. Ou seja, sendo pouco remunerado, tenho certeza que vai ajudar, principalmente a juventude, porque ninguém sai de uma faculdade com experiência. E nada melhor do que nós abrirmos linha de incentivos. tanto no setor privado, certo? E principalmente a prefeitura fazer a sua parte na área de saúde, no setor público. Faltas de quadras, campos, o aumento das áreas de lazer aumenta o IDH das pessoas. O senhor tem alguma proposta para o Lúcio em relação a isso? Nós temos que voltar os projetos de esporte voltados para a juventude. Porque só tem uma coisa que afasta o jovem das drogas e a oportunidade. É o esporte. Eu posso fazer aqui a melhor quadra, mas se não tiver associado a projetos, certo? Primeiramente projetos e também um ambiente de segurança. Me diga hoje, a nível municipal, estadual, os projetos que são para os jovens e para a terceira idade, gente. Pararam todos os projetos. E nós precisamos resgatar isso. Porque o idoso que se mexe é o idoso que tem saúde. Nós temos que ter a consciência, cada um de nós, do que é melhor para a nossa cidade, tá gente?